Quem não me conhece, eu sou o pai do Lucas Souza, o militar que se casou com a Jojo Tladinho Sábado. E algumas pessoas perguntam por que eu não fui no casamento, por que eu não estava lá, então eu queria esclarecer isso. Como amo as minhas origens de Colônia Mariental, Fazenda Rio Grande, ele tem parente lá, inclusive o nome dele eu tirei do meu falecido vô, Matias de Souza, o nome dele é Lucas Matias de Souza. E eu não fui no casamento porque ele, na realidade, ele negou as suas origens. E ele, um dia antes, me ligou falando que não era para ir ninguém de lá. E isso me deixou muito traumatizado, muito entristecido, sabe? Porque, realmente, ele se criou ali e eu não aceitei. E também me falou coisas que eu não ajudei ele, que não ajudei a criar ele. Quem criou foi a mãe dele e, infelizmente, eu me entristeci muito. Ele tem uma descendência lá da Fazenda Rio Grande, que é o Souza. Também ninguém ficou sabendo, só pelas mídias. Eu queria só esclarecer isso.